Este é agente que é da central, um dos direitos naturais, essências comunitárias, sem valer o dança e caça de chance, o quadro de Nova Caxias, sendo experimentado com esse tempo de vocês, a emergência. Está acompanhando aqui o carro atomizador que está fazendo o trabalho de desinfecção das ruas de Caxias. O trabalho está acontecendo aqui na região. Bancárias, Caxias, comercial, cuidando aí a prevenção contra o novo coronavírus.